Fala pessoal, estou aqui no Vale do Papacaça, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco Pessoal, eu vou girar aqui a cama para vocês, trazendo aí para vocês os melhores imóveis E os melhores preços da região Hoje pessoal, uma oportunidade muito boa, vou mostrar para vocês Estou aqui dentro do terreno, é um terreno com 10 de largura por 20 de comprimento Então eu vou girar aqui a cama, vou estar mostrando para vocês aqui o local Então desde já, peço a todos vocês que assistam o vídeo até o fim Vou deixar todas as informações, todos os detalhes, viu? Uma ótima oportunidade Para quem está chegando aí agora, que ainda não me conhece Meu nome é Hildo Storris Soares O meu contato é 879-8118-1600 Então segue aí pessoal, assista o vídeo até o fim Dá aquela força aí para a gente no canal Para a gente continuar crescendo e o YouTube recomendando o nosso conteúdo Pessoal, a oportunidade de hoje é essa Esse terreno aqui é 10 de largura por 20 de comprimento Ele pega aqui da casa Ele é um terreno, um lote pessoal, de esquina 10 por 20, um lote com 200 metros quadrados Então eu vou dar um giro aqui e vou estar mostrando para vocês aqui o local pessoal Um dos melhores locais aqui na cidade de Boconcelho Melhor acesso Para você ver aqui os padrões da casa que tem Olha, essa casa aqui do lado Logo mais aqui na frente, ali na esquina É a oficina de Charlie Que é a referência bem conhecida, a oficina de Charlie Olha o padrão das casas Essa aqui é uma casa só essa daí Logo aqui no comecinho da rua você tem essa visão aqui A coisa linda Esse aqui é o Vale do Papacassa Lá na frente é o Seru Aquele bairro ali é o Vavá E esse daqui pessoal, também colado o Elita Barros Aqui vocês estão vendo aqui, estão cavando para passar saneamento Já tem água encanada Energia elétrica Iluminação pública, internet E na oportunidade de hoje pessoal Do lado dessa casa aí também, uma casa padrão Do lado aqui, na oportunidade de hoje Esse lote aqui é um lote plano Leve, leve, levemente inclinado Mas você só é a... O nível da sapato aqui dá bem baixinho Ele é praticamente plano pessoal Plano, 10 por 20, viu? De esquina Então é um lote residencial E se você quiser também comercial, né? O lote de esquina é bom porque você tem acesso tanto aqui na frente Como dojado É um lote com 10 metros de largura Você vê o jeito da casa que dá para fazer Uma casa toda solta, né? Com muita ventilação Então está aqui pessoal, esse lote É um lote com 200 metros quadrados aqui no Vale do Papacassa Bem perto de aqui já dá avenida pessoal Está aqui, está ali para avenida Vai dar 40 metros para avenida Onde já está subindo Vou mostrar para vocês ali Já vai subindo o calçamento É uma avenida comercial É a avenida que liga o bairro do Elita Ao bairro do Seru Vou mostrar para vocês onde já vem o calçamento Olha lá pessoal A astroia de pedra lá Já vem ali o calçamento, vem ali já Esse lote aqui eu recentemente vendi Foi botar, vender ligeiro O pessoal já vai construir É muito bom pessoal Porque está crescendo muito aqui o bairro Está vendo? Então chega daqui para ali a média de 40 metros Para chegar lá na avenida A avenida já é bem ali já É ali Então o lote é esse daqui Está limpinho Já com meio fio Pega daqui Dá uma excelente casa Está vendo? Do lado dessas duas casas aqui Olha a referência Uma mansão aqui Coisa linda Um lote de espaço Espaço tem demais Para você fazer a sua casa Planejar do jeito que você quiser Você coloca aí na mão do arquiteto Do engenheiro Ele faz aqui Trabalha do jeito que você quiser É muito bom pessoal A pedida aqui 22 mil reais A pedida é 22 mil reais Então vale a pena Como eu sempre digo O meu sonho É realizar o seu sonho De repente Às vezes você Pode até encontrar um Um lote mais barato Mas não vai encontrar um lote Como esse daqui Um lote com Vocês sabem que aqui Vou aconselhar A maioria dos lotes É com 7 metros Esse daqui é com 10 metros de largura E de esquina Então aqui a vantagem É muito grande pessoal Além do local que ele está Das referências de casa Ele é um lote grande E um lote de esquina Então vale a pena É um dinheiro muito bem investido Para você fazer a casa Do jeito que você quiser Viu pessoal Então É Muito bom aqui Então está aí a oportunidade Esse lote aqui Viu pessoal Um fácil negócio À distância Como vocês sabem Qualquer lugar do Brasil Fora do Brasil Essa semana A gente mandou um documento Para Portugal O pessoal Chegou Seu senhor Comprado Chegou de São Paulo Tinha me comprado À distância E a gente faz Essa negociação Totalmente à distância Às vezes você não tem Ninguém conhecido Não tem nenhum amigo Nenhum familiar E a gente prepara a documentação E manda pelos correios Para o seu endereço Qualquer lugar do Brasil E fora do Brasil também A gente reserva Mediante o sinal A questão da reserva Porque às vezes a pessoa gosta Gostou do imóvel Não quer perder a oportunidade Não está com o dinheiro completo Tem o dinheiro para receber Então a gente reserva Mediante o sinal Viu pessoal A gente dá um prazo De até 60 dias Mediante o sinal Se quiser a gente Dar uma visita Sempre as notas Então vou deixar meu contato Na tela O DDD 879 81 Dezoito Dezesseis Zero Zero O meu contato Sempre deixo também Uma referência bíblica Anote aí para a sua meditação Uma referência bíblica É a palavra de Deus A palavra que alimenta Que transforma Que edifica O homem Que orienta O caminho O mapa Para chegar no céu Então está aí pessoal Muito bom aqui o lote Vou finalizar por aqui 22 mil reais Viu pessoal 22 mil reais Troca em carro e moto Troca em carro Troca em moto O carro estando aqui A moto estando aqui Para a gente analisar A gente troca também Viu pessoal Uma motinha assim Uma brosa Um carrinho Um HB20 assim Carro popular Uma moto popular A gente Negocia também Viu Então Vou finalizar por aqui Segue aí Até o próximo vídeo Um forte abraço Fiquem todos com Deus Valeu pessoal